Oi gente, aqui é o pastor Cláudio Duarte e eu gostaria de falar algo com vocês que eu considero assim muito importante nesses dias atuais. Quando o rei Uzias resolve entrar no templo para fazer aquilo que era responsabilidade dos sacerdotes, o sacerdote e mais 80 homens habilitados, conhecedores, entram com ele para repreendê-lo. Na verdade o que Deus está querendo dizer ao Uzias é arrependa-se, entenda o seu limite. Só que o texto diz que nesse momento Uzias fica irado e aí então ele fica leproso. E o que me chama a atenção é que a lepra aparece na testa justamente o local que ele não poderia ver. Se ele ficasse leproso no braço, nas pernas, ele teria facilidade de visualizar, mas na testa. E eu perguntei a Deus por quê? E Deus me deu o entendimento que na verdade Uzias fica leproso na testa porque o tempo de arrependimento dele já passou. A mensagem não é mais para ele, é para os anciãos. É para que aqueles homens vejam e aprendam o que Deus faz com aquele que não reconhece a autoridade, com aquele que esquece de quem é de verdade. Nós vivemos hoje num mundo de inversão de valores. Muitas pessoas se comportando como Uzias, se esquecendo de quem é de verdade. Vamos aprender esta lição porque Deus quer nos disciplinar com amor. Mas ele é amor, mas é justiça também. Não brinque com Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças e paz.